Música Veja nesta edição, cigarro mata mais que doenças como AIDS e tuberculose. Seminário debate identidades culturais na Amazônia. Unicef divulga relatórios sobre situação de crianças no mundo. Arquidiocese de Belém inaugura La Sacerdotal. Receita Federal tira dúvidas da população sobre declaração do imposto de renda. Capoeiristas de Giparaná lutam pelos seus direitos. E Sessão Braile na Biblioteca Artuviana, em Belém, disponibiliza informação e conhecimento para deficientes visuais. Nazaré Notícias desta terça-feira, 20 de março, já está no ar. Música Um produto aparentemente inofensivo, mas que mata mais que a AIDS e a tuberculose e a malária. Nesta reportagem, entenda o que um simples cigarro pode fazer com a vida de uma pessoa. O cigarro é uma droga lista no Brasil e, por causa dela, há milhões de pessoas enfrentando quadros clínicos irreversíveis e morrendo aos poucos em todo o país. Ele é o produto de consumo mais vendido no mundo. O cigarro causa 50 vezes mais mortes que as drogas ilícitas, sem contar com a perspectiva de vida dos fumantes que é reduzida em um minuto a cada minuto que estes passam fumando. Desde os 18 anos consumindo cigarros, Edilena decidiu apagar o fumo, definitivamente, há três anos. Eu fiz uma promessa para o meu filho, de tanto ele implorar para eu apagar o cigarro, para eu não acender o cigarro. Aí eu me penalizei, me comovi e eu fiz uma promessa para ele. Quando ele completasse 15 anos, ele nunca mais ia ter motivo para me fazer, me pedir para apagar o cigarro. Aí foi que eu parei mesmo. Quando ele completou 15 anos, eu nunca mais toquei no cigarro. Como ex-fumante, ela diz que a saúde melhorou. Eu não respirava direito, eu não podia caminhar um pouco, porque eu já estava mortalmente cansada. A minha pele mudou bastante, era bastante ressecada, o cabelo então. O vício da nicotina é muito difícil de ser abandonado. Porém, milhões de pessoas já conseguiram, através de diversas técnicas utilizadas pelos médicos, em um tratamento que se propõe a diminuir aos poucos a quantidade de nicotina que o organismo necessita para se manter em controle. A fumaça do cigarro exposta no ambiente, depois de tragada, é um cancerígeno do tipo A, o mais perigoso. Isso traz sérios riscos à saúde das pessoas que não fumam. A Organização Mundial de Saúde divulgou um relatório sobre a mortalidade atribuída ao tabaco, onde o estudo revela que 5 milhões de pessoas morrem todos os anos, o que representa uma morte a cada 6 segundos no mundo. Aqui no Pará, o número de pessoas que fumam chega a ser preocupante. A última pesquisa que nós temos do IBGE nos diz que temos 17,8 de fumante no Estado. Então, transformando isso em números, nós teríamos aproximadamente 930 mil fumantes. Na própria embalagem, o aviso, este produto contém mais de 4.700 substâncias tóxicas. Monóxido de carbono, o mesmo que sai do escapamento dos carros, alcatrão, é um composto de mais de 40 substâncias comprovadamente cancerígenas. Formol, utilizado para conservar cadáveres, provoca câncer no pulmão, problemas respiratórios e gastrointestinais. Metoprene, inseticida usado como antipulgas, pólvora, é adicionada ao cigarro para facilitar a queima. Sem falar dos gases e metais tóxicos, o fumante consome um coquetel de veneno. O tabagismo é doença e causa muitas doenças, cerca de 50 doenças diferentes. Para quem um dia esteve no índice dos fumantes e conseguiu sair do vício, hoje manda um recado aos que sonham com a mesma liberdade. Se tiver força de vontade, consegue sim. Basta querer. E quem quiser parar de fumar, basta ter força de vontade que consegue sim. Motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas devem redobrar a atenção ao trafegar pela avenida Augusto Montenegro e Almirante Barroso. A partir de hoje, as duas avenidas são os principais corredores de acesso ao centro da capital paraense. Em função das obras do BRT, realizadas pela Prefeitura de Belém, elas vão sofrer estreitamento em suas pistas. As alterações serão nas seguintes vias. Na Augusto Montenegro, no perímetro entre a Rua do Una e a Rua da Marinha, no sentido Entroncamento e Coraci. E na Almirante Barroso, entre a Tavares Bastos e a Avenida Júlio César, no sentido São Braz, Entroncamento. Agentes da Companhia de Transportes do município de Belém estão orientando o trânsito naquela região. Nesta manhã, aconteceu em Belém o Seminário Crianças e Adolescentes na Amazônia, Identidades Culturais e Territorialidades. O evento marca o primeiro aniversário da Escola de Conselheiros do Pará, que trabalha na promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. O evento contou com autoridades federais e estaduais. Música para animar a festa. Até teatro, teve na festa de aniversário da Escola de Conselhos do Pará. Conselheiros tutelares de várias regiões do Estado participaram da solenidade. Nós temos a missão de formar todos os conselheiros tutelares e de direitos da Amazônia paraense. A nossa formação ajuda a elaboração do diagnóstico da situação no município, para que ele possa identificar os principais problemas que envolvem a violação de direitos, assim como ele possa fazer um levantamento da rede de garantia existente no município, que são as potencialidades que ele vai lançar a mão para poder intervir na situação. A escola foi instalada em 11 de janeiro de 2011 e é coordenada pelo Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do Pará. Neste primeiro ano de atuação, a Escola de Conselhos percorreu 144 municípios do Pará, formando pelo menos 530 conselheiros e a estimativa é que até junho deste ano sejam formados um total de 900 conselheiros para todo o Estado do Pará. Para acompanhar os resultados do trabalho no Pará, representantes da Secretaria Nacional de Direitos Humanos participaram do evento e anunciaram investimentos na defesa das crianças e adolescentes paraenses. O Conselho Tutelar passou a ser uma meta específica no PPA para os quatro anos e dentro dessas metas específicas nós temos a universalização das escolas de conselho, que aqui no Pará completa um ano hoje, uma escola que tem levado formação continuada de excelência aos conselheiros tutelares e de direitos desse Estado e dentro das nossas metas nós temos também uma para a região Norte e Nordeste, que eu vejo que vai dar uma nova, uma revolução nesse sistema, que é nós vamos equipar mil conselhos tutelares da região Norte e Nordeste, né? E com certeza o Pará será contemplado em muitos conselhos tutelares. E ainda falando sobre direitos humanos, o Unicef divulga relatório 2012, o Estado das Crianças no Mundo, e revela um índice preocupante quanto a investimentos na vida de crianças e jovens que vivem em áreas urbanas. Para a Ida Oliveira, oficial de comunicação do Fundo das Nações Unidas para a Infância Unicef, aqui em Belém, o relatório O Estado das Crianças no Mundo, lançado oficialmente em fevereiro deste ano na cidade do México, traz dados importantes sobre experiências de pobreza e exclusão vividas por bilhões de crianças e jovens de todo o mundo. Um relatório quer mostrar que hoje quase 80% de crianças e adolescentes no mundo todo estão vivendo em centros urbanos. Então isso demanda um olhar urgente de governantes, da sociedade como um todo, sobre quais são as condições em que essas crianças estão vivendo. Metade da população mundial, hoje com cerca de 7 bilhões de pessoas, vive em áreas urbanas, uma realidade que inclui também a região amazônica. Dados de 2010 do IBGE revelam que em Belém, mais da metade da população vivia em condições precárias de saneamento. Informações que não estão no relatório O Estado das Crianças no Mundo, mas que são de conhecimento do Unicef. O Pará encabeça a lista entre os estados da região norte, onde 5.250 crianças e jovens entre 0 a 17 anos vivem em condições inadequadas de saneamento, segundo o IBGE. Belém especificamente, o que mais nos chamou a atenção nos dados que nós coletamos junto ao IBGE, é que Belém é a cidade com o maior índice de famílias vivendo em situação de vulnerabilidade e precariedade. O que isso significa? São famílias que não têm título de propriedade, não têm saneamento, têm um pouco, quase nenhum acesso à saúde, educação, a espaços de lazer, enfim, e a trabalho, há um trabalho que tem a carteira assinada, etc. Então, você tem aí todas as condições inadequadas para que essas crianças possam se desenvolver de maneira plena. As cidades geram crescimento econômico, mas como mostra o relatório, nem todas as crianças estão a beneficiar da expansão urbana. Entre direitos da criança, o Unicef defende direitos da criança no ambiente urbano, sobrevivência, pleno desenvolvimento, proteção contra abusos, exploração e discriminação, plena participação na vida familiar, cultural e social, entre outros. A Amazônia cresceu e cresceu muito rápido e continua crescendo muito rápido. Como última fronteira, as pessoas continuam vindo para cá em busca de melhores condições de vida, seja saindo somente do Nordeste, muitas do Centro-Oeste. E você tem cidades que têm um processo de crescimento que não há política pública que dê conta de responder a um crescimento tão acelerado. A edição de 2012 do relatório mostra qual é a escala do problema e sugere maneiras de fazermos com que a infância urbana seja segura, saudável, participativa e gratificante. Há um problema de recursos. Realizar políticas na Amazônia é muito caro. Não é uma coisa barata e ela é infinitamente mais difícil do que nas outras regiões, por conta de acesso, dispersão populacional, por conta, eu estava te falando, o crescimento demasiado da população na região, que vem de outras regiões e tal. Então, diante desse quadro, é preciso que a gente comece, primeiro, um pouco, a olhar para esse território, identificando aonde estão se dando esses fenômenos de massiva ocupação, olhar e ver que tipos de ocupação estão se dando e como que a gente pode ou não estar trabalhando as políticas. Mas, sem dúvida, saneamento é prioridade, educação é prioridade, saúde. E saneamento, óbvio, faz parte de saúde, mas saneamento é uma coisa tão específica e tão fundamental que ela impacta sobre quase tudo. Quando você estabelece de dar prioridade a saneamento, você acaba trazendo uma série de políticas juntos. O Ministério Público Federal divulgou hoje que a Prefeitura de Belém e seus secretários municipais de saneamento e do meio ambiente têm prazo de cinco dias para providenciar a remoção do lixo do entorno do aeroporto de Belém. Caso os órgãos não cumpram a decisão, terão de pagar multa diária de R$ 5 mil. Em setembro de 2011 e em fevereiro deste ano, o MPF alertou à Justiça que a Prefeitura vinha descumprindo decisão de maio do ano passado que determinava a limpeza do lixo depositado nas redondezas do Aeroporto Internacional de Belém. O Ministério Público, por meio do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Alain Rogério Mansur Silva, argumentou que é preciso garantir as condições de segurança de voo em Belém, uma vez que os depósitos de resíduos atraem aves e isso aumenta a possibilidade de colisões entre pássaros e aeronaves. Você acompanha ainda nesta edição, Arquidiocese de Belém inaugura Lá Sacerdotal. População tira dúvidas sobre declaração do imposto de renda. Capoeiristas de Jiparaná lutam pelos seus direitos. E Sessão Braille em Biblioteca de Belém disponibiliza informação e conhecimento para deficientes visuais. Os sacerdotes da Arquidiocese de Belém ganharam uma casa de acolhida. O ambiente amplo do antigo convento das Irmãs do Bom Pastor foi reformado e virou Lá Sacerdotal. A festa de inauguração começou com uma missa presidida pelo arcerbispo de Belém na Igreja do Instituto Bom Pastor. Sacerdotes, leigos e voluntários participaram da celebração. Renovido a glória do Deus, chegue até o seu coração e os nossos férios. Após a Santa Missa, Dom Alberto Taveira abençoou as instalações da casa. O presbitério é uma família. Nós somos responsáveis pelos sacerdotes. Queremos dar-lhes todo o acompanhamento necessário. Queremos que eles possam trabalhar e trabalhar bem, ser felizes no seu ministério. Queremos também que aqui exista um lugar que possa acolher um sacerdote que vem de fora, que vem para um tratamento, vem para um curso. Ou um sacerdote que não tenha sua casa paroquial e queira residir aqui. E também para dar assistência aos idosos ou enfermos. Portanto, é uma festa de família, é um acontecimento de família. Família da Arquidiocese dispondo-se a dar toda a assistência necessária aos nossos sacerdotes. E Deus seja louvado por essa inauguração. A casa servia de convento das irmãs do Bom Pastor. Depois de oito meses de reforma, virou o lar sacerdotal da Arquidiocese de Belém. A administração do lugar ficará a cargo da comunidade de restauração. O Dom Alberto nos solicitou administrar e gerir essa casa, esse lar sacerdotal, essa residência sacerdotal, que já era um projeto da Arquidiocese. E nós assumimos com ele esse novo compromisso e participamos de todo esse processo de reforma, de ampliação e preparação para acolher os sacerdotes. O espaço contempla 14 suítes, capela, biblioteca e espaço para atendimento médico. Três sacerdotes já confirmaram moradia na casa. Chegou numa boa hora que a Arquidiocese de Belém tem a sua residência para os padres. Padres que não têm casa por real ainda, mas sim paróquia. Padres idosos, que nem eu também, já prestei muito serviço e estamos com perspectiva, então, de mudar para cá. A inauguração do lar marca o início das atividades, mas para a casa acolher os sacerdotes precisa de mais doações. Nós ainda precisamos de muita coisa para que a casa tenha um funcionamento normal. Quem quiser doar pode nos procurar aqui na comunidade, com a comunidade de restauração, ou pode nos procurar na Cúria, falar com o Diácono João da Graça ou mesmo na Sala da Cáritas. É só dizer que quer fazer uma doação para o Bom Pastor, lá vai ter uma lista e a pessoa pode se informar melhor. O lar sacerdotal fica localizado no Instituto Bom Pastor no início da BR-316 na região metropolitana de Belém. Nesta semana teve início uma oficina sobre a declaração do Imposto de Renda na sede da Receita Federal em Belém. Mais de 300 pessoas se inscreveram para esclarecer dúvidas sobre o preenchimento da declaração. As informações vão além de questões tributárias. Os alunos aprendem a ter educação fiscal e sabem por que pagam o imposto, onde ele é aplicado e como fiscalizá-lo. Sabendo a importância do que ela está pagando, do que ela vai ser retirado dela em forma de tributo, ela sabe a importância de poder cobrar isso junto ao poder público, a boa aplicação desses recursos que vão para o poder público. Participam da formação 300 contribuintes, contadores e técnicos. A demanda foi tanta que foram criadas 12 turmas. Nossa expectativa de imediato seria treinarmos 250 pessoas e a procura foi tão grande que nós tivemos que ampliar para 300. O curso é importante tanto para os contribuintes quanto para a própria receita, porque as informações divulgadas aqui evitam que as declarações venham cair em malha por preenchimento incorreto ou mesmo por informações colocadas de forma inadequada. O método informatizado da declaração foi adotado ano passado e gerou dúvidas daqueles acostumados com papel. Porque no papel poderia ficar algum erro para trás e na informática agora ela já te proporciona as informações que deverão ser preenchidas. Não tem dificuldade, nós mostramos os caminhos que elas devem procurar se durante o preenchimento, depois de finalizado aqui a nossa oficina, como elas devem ser orientadas e elas saem daqui tranquilas. Em todo o Brasil, 25 milhões de contribuintes devem entregar a declaração até o dia 30 de abril. O Ministério da Educação vai ampliar a Provinha Brasil para melhorar o diagnóstico e acompanhar o desenvolvimento dos alunos que estão sendo alfabetizados. Hoje a Prova Brasil avalia o nível de alfabetização dos alunos do segundo ano do ensino fundamental das escolas públicas por meio de amostragem e mede quais os conhecimentos que o estudante tem em relação à leitura e escrita, além de avaliar se ele é capaz de fazer contas básicas de matemática. Agora, o MEC pretende submeter ao exame todas as crianças matriculadas no segundo e no terceiro ano do ensino fundamental. Capoeiristas de Rondônia enfrentam dificuldades com a falta de incentivo financeiro, mas ainda assim não deixam de lutar pelos seus direitos. O batuque, já conhecido pela maioria da população brasileira, não consegue deixar ninguém parado. Quando o atabaque e o berimbau começam a emitir os barulhos, a roda começa a cantar e se exercitar aos sons desses instrumentos. E é assim que começa a capoeira. Olha, a capoeira é uma luta ancestral africana, de culturas africanas mais desenvolvida no Brasil. Em Jiparaná, os incentivos para a prática deste esporte ainda são poucos. Este grupo de capoeiristas, pertencentes a uma escola de nível nacional, realizou na última semana um curso para capacitar seus treinandos. Na oportunidade, um mestre na arte veio de outro estado para ministrar o curso. Segundo ele, mais do que um esporte, a capoeira traz benefícios à saúde humana. Podemos dizer que é uma arte que engloba várias artes. Então, ela trabalha o equilíbrio, trabalha a coordenação motora, a saúde mental, a saúde física, dá equilíbrio, tira o estresse, relaxa. É interessante para caramba que tem várias pesquisas que a criança ou adolescente, enfim, que treina a capoeira, ela melhora nos estudos, na concentração. Tem muitas pessoas da terceira idade também praticando capoeira. Mas apesar da força de vontade do grupo, a falta de incentivo financeiro ainda é o grande obstáculo dos capoeiristas de Rondônia. O poder público deixa muito a desejar, porque não é fácil. A gente tem que trazer, deslocar um mestrando, um professor que está aí em um nível legal, de reconhecimento nacional, até internacional, para a gente desenvolver um curso aqui de Paraná, então fica difícil. Mesmo com tantas provações, nada abala a energia dos capoeiristas, que continuam fazendo o seu papel pelo esporte para toda a comunidade rondoniense. que é incentivar o esporte a toda a população. Porque às vezes capoeira, todo mundo já ouviu falar, mas ninguém tem uma opinião assim, o que é capoeira. Então, às vezes está associado ainda a marginalização, associado com coisas negativas ou religião, capoeira está muito mais do que isso, não tem assim, nada negativo, as pessoas às vezes não conhecem, e aí fala, né? Então tem que conhecer, pesquisar, para poder falar. Disponibilizar informação e conhecimento para o deficiente visual. Esse é o objetivo da sessão braile do Centro Cultural Tancredo Neves, em Belém. Seu Pedro é bibliotecário. A vocação pela profissão e o gosto pela leitura veio após a perda da visão por conta de um glaucoma aos 18 anos. Ele atua no serviço público da Biblioteca Arthur Viana no Centro, em Belém, há 15 anos. E para ele, a sessão braile é um avanço na garantia de direitos para os deficientes. A biblioteca atende cerca de 15 visitantes por dia e possui mais de 800 títulos disponíveis nas diversas áreas do conhecimento, da psicologia à literatura. Mas, tendo adormecido, ela abre mão da possibilidade de uma convivência adulta. Uma pequena biblioteca no subsolo da Fundação Cultural Tancredo Neves. Lupa eletrônica, livros em áudio, digitalizados e em braile. Formatos que possibilitam ao deficiente visual a leitura independente de obras científicas e literárias. O clássico da literatura brasileira de Aloysio Azevedo O Curtiço, em braile, ganhou oito volumes com 100 páginas cada um. Uma página de um exemplar em tinta, como costumam denominar os livros comuns, pode gerar de 3 a 4 páginas em braile. O deficiente visual poderá contar para o seu aprimoramento intelectual com esse serviço tão importante que lhe dará possibilidades de consultar textos justamente nos formatos em que ele pode decodificar. Para quem tem baixa visão existe ainda a lupa eletrônica que aumenta a visibilidade do material. Para impressão de trabalhos ou textos pequenos a sessão disponibiliza de uma impressora em braile. Além disso, o usuário pode ter acesso a livros digitalizados que podem ser convertidos em arquivos de áudio por meio de um programa de computador específico, o DOSVOX. Bruna, de 22 anos, perdeu parte da visão a 10 e frequenta o espaço todos os dias. depois da minha casa que é o lugar onde eu mais passo o meu tempo depois da escola também, né? A possibilidade de a gente ser independente que é imensa de leitura de informações tudo o que a gente quiser a gente vai ter aqui de informações. Antes, quando eu não sabia desse espaço eu tinha que estar pedindo para os outros lerem para mim e para ficar pedindo para as pessoas estarem lendo para a gente isso é chato incomoda nem todo mundo gosta. Quando eu descobri o Centur a sessão Bralha aqui eu não estou em casa. E o espaço funciona de segunda a sexta das nove da manhã aliás, das nove e meia da manhã às sete da noite sem intervalo para o almoço. E você poderá assistir o Nazaré Notícias desta quinta-feira e as matérias exibidas aqui no Jornal de Hoje através do site www.fundacionazaré.com.br Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Tchau!